O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o governo a abrir crédito fora da meta fiscal para o combate a incêndios. A nossa repórter Luciana Amaral tem as informações ao vivo de Brasília. Luciana, quais os detalhes dessa decisão? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Muito boa noite a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. O governo federal já vai poder usar esse dinheiro depois que editar a medida provisória conforme, então, autoriza essa decisão do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Já era até uma possibilidade que estava no radar do Ministério da Fazenda. A liberação desses recursos, então, não fica limitada pelo arcabouço fiscal, também não vai ser computado dentro das contas da meta fiscal. É uma iniciativa que a gente pode dizer parecida com o que foi adotado ali pelo governo para ajudar os municípios do Rio Grande do Sul na época das enchentes. Então, o Flávio Dino, ele também autorizou, além desse crédito extraordinário, ele também autorizou a suspensão do intervalo para recontratação de brigadistas por parte do governo federal. Isso porque até mesmo o prazo reduzido de dois anos para três meses não estava sendo o suficiente. Vale dizer também que um outro ponto da decisão do ministro é sobre um fundo ligado à Polícia Federal, isso para dinamizar e mobilizar recursos para combater e investigar crimes ambientais, tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Um levantamento da Advocacia Geral da União indica que 85% dos focos de incêndio estão, então, concentrados na Amazônia e no Pantanal. Hoje, mais cedo, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sobrevoou o Parque Nacional daqui de Brasília, acompanhado da primeira-dama, Rosângela da Silva, e amanhã ele disse que ele pretende se reunir com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para discutir mais ações a serem tomadas. Leandro.